Música Bem vindo ao Curta Libras Nosso tema de hoje é paternidade, maternidade e cuidado com os filhos Vamos abordar um momento muito esperado por muitos distantes Ou seja, o momento do parto, seja ele natural, normal ou cesárea Mas como decidir dentre tantas opções? Hoje vamos ver as dicas interessantes com a Francielle Que irá nos mostrar sua experiência de parto natural Vamos conferir? Música O tema de hoje é sobre o parto Bom, primeiro eu vou explicar de maneira geral E depois eu vou explicar um pouquinho sobre a minha experiência com o parto Então, o parto é um momento de muita ansiedade na vida da mulher Porque a partir do momento que ela descobre que está grávida Ela já fica imaginando, durante os nove meses, como vai ser esse parto É um momento para ficar guardada na memória Para nunca mais esquecer A mulher precisa estar preparada e ter um plano de parto Pensar em qual tipo de parto ela vai escolher Pode ser a cesárea Ou o parto normal Com o auxílio de medicamentos Ou ainda o parto natural Esse parto, ele também é chamado de parto humanizado Música Os três são possíveis Mas é preciso estar preparada Porque o momento do parto é um marco na vida da mulher E é um marco para sempre E o principal é pensar na saúde dela E também na saúde do bebê Muitas vezes é complicado conseguir informações Às vezes a pessoa vai ao médico Ansiosa para saber sobre os tipos de parto E qual ela vai escolher Mas o médico resume informações Não dá detalhes E até omite algumas informações às pacientes Porque a cesárea é muitas vezes mais rápida E também é mais utilizada O parto humanizado É muito difícil de encontrar Mas ele realmente é o melhor de todos Você sabe o que é o parto humanizado? Agora o Fabiano vai explicar O parto na água é muito diferente Porque eu vi a Fiorella nascer na água Mas o parto humanizado Não é somente o nascimento na água Tem diferentes maneiras de ter um parto humanizado Por exemplo De cócoras Ou na cama Ou sentada Enfim Existem várias maneiras de se ter um parto humanizado Mas o parto da Fiorella na água Foi muito emocionante Porque não há intervenção É natural Assim como era feito antigamente De maneira natural mesmo Muito interessante Desses tipos de parto Nós primeiro pesquisamos sobre a cesárea Mas daí Nós assistimos um filme chamado O Renascimento do Parto Embora tenhamos primeiro pensado na cesárea Como eu disse Mas assistimos esse documentário E nos emocionamos muito E acabamos optando então Pelo parto natural na água Eu imaginei que o parto natural Seria um momento incrível Um momento muito marcante Um momento assim de muita emoção Agora eu vou explicar um pouco Sobre a minha experiência com o parto No nascimento da minha filha Fiorella Bom, foi um momento que eu nunca mais vou esquecer Um momento que ela nasceu Mas como eu escolhi o parto humanizado? Bom, eu não tinha muita informação Eu sabia a respeito da cesárea E sabia também sobre o parto normal Com o auxílio de medicamentos Mas era só isso Aí eu me mudei para Florianópolis E comecei a procurar Porque eu já estava grávida Então eu procurei um médico Que soubesse língua de sinais Ou então que tivesse informações Em língua de sinais Aí eu encontrei um médico Que sabia língua de sinais E isso foi ótimo Porque é difícil de encontrar E esse mesmo médico Trabalhava com o parto humanizado Não é fácil de encontrar Esse tipo de profissional Lá em Florianópolis Tem apenas oito médicos Que fazem o parto humanizado De todos os obstetras A maioria faz cesárea Só oito fazem o parto humanizado Então eu fui nesse médico E ele me deu várias dicas Me aconselhou sobre exercícios físicos Pilates, hidroginástica E me deu uma dica muito importante Sobre a doula Mas o que é a doula? Bom, a doula é um profissional Que apoia e transmite calma No momento do parto Faz massagens, aconselha E também dá dicas Dicas, por exemplo De como diminuir a dor Ela me deu um alívio Porque eu não precisei De medicamentos Para acelerar o parto E nem para diminuir a dor A doula fez esse papel Então Quem me deu todas essas dicas Foi o médico E isso foi ótimo Mas infelizmente O plano de saúde Não cobre todo o parto O médico Eu precisei pagar por fora A maioria das coisas Como o hospital O plano cobre Mas o médico O profissional Que faz o parto humanizado Precisa ser pago por fora Mas mesmo assim Eu optei por pagar o médico separado Porque seria o momento Que minha filha iria escolher O dia e o horário Que ela escolhesse Porque na cesárea Eu é que escolheria O dia e o horário E às vezes O bebê ainda não está preparado Não está pronto para nascer E eu queria que o meu bebê Escolhesse o dia E o horário do nascimento Então eu esperei várias semanas Fomos até 42 semanas de gestação E aí iniciaram as contrações E eu sabia que ela havia escolhido O dia e a hora do nascimento dela Aí quando eu cheguei no hospital Logo ela nasceu Foi dessa maneira E nós seguimos todas essas etapas A Fran me falou Que gostaria de ter um parto natural Bom Então eu vi o documentário Que mostrava como era esse parto E nós entramos em contato Com uma doula Já que eu estava me sentindo ansioso Porque eu vi o documentário E fiquei pensando Como uma doula trabalha? Eu estava muito ansioso Sobre a hora do parto Por exemplo Quando começam as contrações Precisa correr logo para o hospital? Nossa, eu tinha muitas dúvidas Então marcamos dois encontros Com a doula para conversarmos E ela nos aconselhar Nessa oportunidade A doula nos explicou tudo Fizemos várias perguntas E aí sim Eu pude me sentir seguro Senti que estava preparado Porque a doula explicou Que mesmo que a Fran tivesse contrações Eu deveria ficar calmo Ela deu várias dicas Então quando chegou o momento E a Fran começou a ter contrações Eu já sabia como lidar com isso Por exemplo Se ela tinha contrações de uma em uma hora Não precisava correr para o hospital Podia esperar em casa O intervalo das contrações Ia diminuindo De 5 em 5 minutos De 4 em 4 minutos Mas ainda não precisávamos Ir para o hospital Quando as contrações Passaram a ser de 3 em 3 minutos Aí sim Fomos para o hospital Mas nós só sabíamos disso Porque a doula nos deu suporte E me deixou seguro Era mais ou menos 5 e 30 Quando as contrações Ficaram de 3 Em 3 minutos Aí arrumamos as coisas E corremos para o hospital Quando chegamos lá Eu estava me sentindo seguro Então fui ver o que precisava ser feito Bom Um outro médico Que estava de plantão Examinou a Fran E viu que já havia dilatação Mas daí Logo nosso médico chegou Subiu rápido E já colocou água na banheira A Fran estava nervosa Porque estava sentindo muita dor Mas daí a doula também chegou E o médico arrumou tudo E ficamos mais seguros Aí a Fran entrou na água E começou a se acalmar Porque a água estava quente E a dor foi diminuindo Eu sentei perto dela Para ajudar Porque já estava preparado Se não tivesse Nenhuma explicação anterior Eu poderia sentir nojo Mas eu já sabia Que no momento do parto Poderia haver fluidos Porque a mulher faz muita força Mas há um procedimento Para isso também Então eu já estava preparado A doula é muito importante Assim como o médico E também sempre fomos acompanhados Por intérpretes de Libras Durante as conversas Então na hora do parto Eu estava seguro Mas como ela nasceu? Bom, primeiro A Fran fez força E a cabeça saiu Mas o médico não interviu Nem a doula Ela apenas ajudou a Fran Só quando a Fiorella nasceu O médico pegou ela no colo Aí eu vi ela Foi uma emoção muito grande A doula é muito importante Para estar preparado Porque eu sempre acompanhei a Fran Desde o momento Que iniciaram as contrações Até hoje Complementando a fala do Fabiano Outra questão importante Sobre o parto humanizado É que na hora que o bebê nasce Ele já vai para o colo da mãe E já pode ser amamentado Não é levado para outro lugar Para fazer procedimentos O bebê já é amamentado No primeiro momento E isso traz uma série de benefícios Tanto para o bebê Quanto para a mãe A mãe não fica ansiosa Pela separação do bebê E o cordão umbilical Fica ligado ao bebê Enquanto ele ainda tiver pulso Somente quando o pulso cessar Que ele vai ser cortado Isso significa que o bebê Fica com todos os nutrientes Depois que o pulso cessa Aí sim é retirada a placenta Por isso é importante esperar Até que o pulso pare E aí sim é possível cortar o cordão Outra dica importante Sobre a cesárea É que ela tem muitos riscos Não é um processo tão simples assim Como eu disse Tem riscos Mas existe também A cesárea humanizada Mas como ela funciona? Bom A mulher precisa chegar ao hospital Bastante calma E quando o médico fizer a cesárea O bebê vai ir direto Para o colo da mãe E também já vai poder ser amamentado Na maioria das cesáreas O bebê é separado da mãe E levado para procedimentos E a mãe não sabe O que está acontecendo com ele Por isso é importante Que o bebê fique próximo da mãe Até que o médico faça os pontos Isso cria um laço Um vínculo entre a mãe e o bebê Que é muito importante Mas é necessário Que na hora do nascimento A criança seja levada Para o colo da mãe Para ser amamentada Afim de criar esse vínculo A minha filha Fiorella É amamentada até hoje E nós temos um vínculo muito forte Agora vocês podem imaginar No futuro Quando você estiver grávida Qual tipo de parto você vai escolher? Com qual se identifica mais? Mas é importante pensar No que é melhor para o bebê Deixar ele escolher O momento de nascer A OMS A Organização Mundial da Saúde Está preocupada com o aumento Do número de cesáreas Aqui no Brasil, por exemplo A maioria dos partos é cesárea Então eles têm uma proposta Para diminuir esse índice Querem diminuir o número de cesáreas E também querem diminuir Os riscos para a saúde do bebê Porque ele precisa escolher O dia e a hora de nascer Na cesárea o bebê não escolhe E a maioria acaba sendo levado Para a UTI neonatal Porque ele não estava pronto Para nascer ainda É melhor esperar as semanas de gestação E quando iniciarem as contrações Significa que está na hora do bebê nascer E assim ele pode ser mais saudável Agora você pode pensar Em qual tipo de parto Você gostaria de escolher Como faz o cavalo? Isso Esses dois quadros Representam a placenta da Fiorella No dia que ela nasceu Ela ficou ligada ao cordão umbilical Até o pulso cessar Só depois O cordão umbilical foi cortado E o médico retirou a placenta Aí a doula pegou a placenta Passou tinta colorida E colocou em um papel Essa cor avermelhada Foi feita com o sangue da placenta da Fiorella E é uma marca muito forte Mas por que ela é colorida? Bom, cada cor tem um significado Eu nasci em Alagoas A Fran nasceu no Rio Grande do Sul E a Fiorella nasceu em Santa Catarina Então misturamos as cores das bandeiras E isso virou arte É isso Que linda essa experiência de parto natural Sem nenhuma medicação ou intervenção Busque informações sobre essa especificidade com seu médico Espero você no próximo Curta Libras Vamos aprender Libras? Olá! Tudo bem? Meu sinal é esse Assistiu o Curta Libras? Gostou? Agora eu vou ensinar 5 sinais sobre esse episódio Vamos aprender? Parto Cesárea Dor Água Médico 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 Amém. Amém.